Música Hora de falar de casa e quando a gente fala de casa nós falamos direto da Divino Design e hoje nós vamos falar da versatilidade dos puffs e vários modelos e sobre mesas mesas de centro, mesas laterais, são muitas as opções, não dá pra falar de tudo, né Giovanni? Então, Carmen, eu acho que o puff e as mesas hoje, elas fazem parte da decoração, né? Com certeza E acho que elas vestem a casa, elas deixam aconchegantes, são peças versáteis Por exemplo, esses puffs aqui que eu acho muito bacana Então se tu bota debaixo de um aparador, se tu coloca perto do sofá Pra quem tem pouco espaço, eu acho super charmoso tu colocar dois puffzinhos, uma bandeja, né? E é uma peça que dá pra gente trocar tecido, são mais de 300 tecidos E dá um charme na casa, né Giovanni? Nossa, eu acho lindo Vamos levantar aqui pra mostrar Gente, olhem o que são de lindos esses aqui Então, Carmen, esse é uma linha industrial, né? Essa batida que tá se usando muito da lona Esse é uma lona com couro E ele tá incrível, né? Tá lindo, né? Dá isso aqui pra um ambiente mais delicado E o rosa também tomou conta, não é? Sim, os tons de rosê estão sofisticados, né, Carmen? Então, aqui nós temos uma mesa bem contemporânea Com o espelho fumê que não fica tão aberto Claro Então, por exemplo, eu acho que vai muito da criatividade Essa é uma mesa que tu pode botar coisas embaixo dela Nós tivemos uma arquiteta que levou e colocou uma folhagem embaixo dela Então ficou super aconchegante, né? É impressionante como as mesas hoje não existe mais muita regra Ela tanto pode estar no centro da sala Quanto ela pode estar na lateral E olhem aqui, gente Foram usadas duas mesas de tamanhos diferentes Essa composição ficou incrível Que dá um movimento, né, Carmen? Vamos lá Vamos caminhar um pouquinho pela loja Porque essa loja merece Falando em rosê Aqui um chá, né? Que também fica muito charmoso Pessoal, não tenho medo de abusar de puff Por exemplo, tem pessoas que botam no lavabo Eu acho um charme porque às vezes a mulher vai ao banheiro Para largar a bolsa Fica hiper charmoso Ai, Carmen, eu acho que esse assim Ai, eu amo essas peças Vale muito a pena Pessoal, essa é uma nova configuração do City Garden Então, todo em ferro com espelho bronze Então, é uma peça que fica muito sofisticada Tu bota também perto do sofá, perto da mesa E faz a diferença na decoração É, né, Carmen? Tu alonga a mesa E aí, por exemplo, chega alguém, tu tem um apoio Tu bota perto do sofá, a pessoa tem onde colocar Serve como uma mesinha de apoio, não é, Giovanni? Fica muito legal Gente, aqui nesse ambiente Tem várias peças dentro do que a gente está falando Primeiro, esse puff enorme Que eu achei ele incrível, Giovanni Ele tem de dois lugares Tem de três lugares E tem as poltronas Maravilhoso É, todo de corda E ele é perfeito Tanto para dividir ambientes Quanto para colocar embaixo de um aparador grande Como tu colocasse Sim, sim Que ele fica lindo, não é? Esse aqui é tão chave É, esse aqui, por exemplo, Carmen Às vezes eu vejo as pessoas Com uma dificuldade O que botar no pé da lareira Naquela parte de baixo, sabe? Então, o puff e sela Fica muito charmoso Fica bem próprio Fica muito legal Aqui tem uma peça Olha essa composição aqui Que tu fizesse, que linda Bacana, né? Duas cores O off-white E tu misturasse junto com as mesas Sim O city garden Isso E esse city garden Eu amo ele Além de ele ser de design Todo de madeira Lindo Lindo Ele tem uma função de puff Então tu vira Ai, que legal, Giovanni Lindo, né? Que peça maravilhosa Então, é assim A gente tem um espaço menor em casa Né, Carmen? Tu já usa uma única peça Duas funções E olhem esse aqui, gente De como preencher a parte de baixo do móvel Eu gosto muito dessa questão de preencher Sim Embaixo Fica muito bacana Ele também Esse é um couro ecológico Olha isso aqui, pessoal Que amor, ó Que é esse esmeralda, né? Que tá se usando com douradinho Não, e é uma... Tu pode largar só uma cor dessas Num ambiente bem... Neutro, né? Que fica lindo, não é? Fica lindo, né? Vamos passar pra cá Olha que amor Carmen, e às vezes a gente tem aqueles espaços Que ficam vazios Por exemplo, embaixo de mesa lateral Quando a mesa, o pé é muito fino Sim E aí tu olha e fica vazio Parece uma coisa que tá faltando Não fica bonito Tu pode colocar um confezinho desse Esses aqui são de veludo com dourado também Que dá um charme muito legal, né? Pra casa Esse aqui já é um pouquinho mais rústico Esse pé palito Pézinho palito, né? Madeira mais bruta Esse aqui que foi um sucesso Pra ver aí, esse Esse aqui chegou E foi um sucesso A gente vendeu super bem Então o Puff, ele voltou novamente, né? E com uma proposta que eu acho muito legal Que é uma proposta, Carmen De dar acabamento Porque o Puff, antes, ele tinha uma proposta mais assim De um quebra galho Sim, onde tu colocar os pés pra sentar E hoje ele faz parte da decoração, né? Ele ajuda a compor É, ele ajuda a dar esse aconchego Dá esse charme E aí dá pra gente ter Puffs quadrados de couro Aí nós vamos ter grande, pequeno Quantos modelos vocês têm? Eu acho mais de 50 Eu acho mais de 50 Hoje disponível na loja Pra gente poder mostrar para o cliente Mais de 50 Os de couro, então Carme, só pra dizer assim Um preço imbatível É, quer dizer, não? Não sei Não, então as pessoas têm que vir aqui Porque adivinham Hoje ela é uma loja Que além de toda essa variedade Ela ainda nos dá a possibilidade De pagar quase o preço de chuchelete, não é? Sim, nós estamos com toda a parte De estofados imobiliários Incluindo os Puffs Com 50% de desconto Maravilhoso Cara, quer dar um exemplo daquele ali? Já que tu pediu? Então vamos lá Né? Já que a gente Esse aqui então É, por exemplo Que dá um acabamento Que tá aí perto Vai sair 120 habits Sério? Sério? Dá até pra dar de presente Natal E quem é que não ia gostar De ganhar uma peça assim? E chegaram brancos agora Pro quarto Então a gente tem Enfim, tem que vir aqui Não adianta Eles complementam a decoração Lembrando que a Divino Design Agora até o Natal Abre todos os domingos Então tem desculpa Pra não vir com o marido É isso aí Não é? Domingo é a partir das 15 Das 15 Até as 19 Até as 19 E todos os dias Em horário normal De loja Com preços especialíssimos Condições especiais Tudo a pronta Entrega Maravilhoso Três andares de loja Esperando por vocês Maravilhoso